Legal, obrigado que você aceitou o convite para falar sobre esse tema que é tão importante, tão sério ao mesmo tempo, mesmo porque nesse momento muita gente está passando por bons perrengues aí, a gente sabe de pessoas que não conseguem literalmente ficar tanto tempo passando dentro de casa, ficam agitadas, ficam tensas, a questão da ansiedade, a questão da depressão também que envolve a vida de tanta gente. Então, fica à vontade, eu queria que primeiro vocês se apresentassem brevemente, quem é a Jacira, para o pessoal te conhecer, e aí já podemos falar sobre o assunto, fica à vontade, agora o espaço é teu aí, vamos lá. Tá, então eu sou a Jacira, boa noite a todos, sou psicóloga e corredora também, atleta aí, a gente procura sempre estar na ativa e passo a mesma dificuldade que todos estão passando com relação a esse confinamento, né, algo que nos pegou de surpresa, né, Rui, acho que nós vínhamos aí tendo notícias, mas foi algo que foi realmente assim, uma surpresa para todos nós, essa urgência, né, do confinamento. E aí, com isso, a gente cria aí as dúvidas, né, sobre o que realmente fazer, tanto que no começo a gente teve muitos atletas corredores aí nas ruas, né, achando que não faria mal, porque estava sozinho, mas agora realmente essa campanha que está tendo, né, de respeito ao outro, e está sendo aderido por todos, levanta aí essa questão da solidão, do isolamento. Então, assim, eu peguei algumas coisas, assim, que de repente pode estar ajudando o pessoal, né, algumas dicas. Primeiro que a gente sabe que não é do ser humano estar isolado, né, a gente tem vários filmes, eu gosto muito daquele do Náufrago, né, onde ele pegava a bola lá e conversava com a bola, então, assim, nós somos seres sociais, né, nós estamos sempre em contato com o outro, Ah, essa necessidade desse contato. Então, o isolamento nos causa sofrimento, né, porque a gente... Mesmo dentro da família, né. Mesmo dentro da família, né. E aí, quais são as dicas hoje, né, como isso pegou todo mundo muito, né, rápido, foi uma surpresa para todos, uma das principais dicas, assim, que eu verifiquei, é a questão da rotina, né, a necessidade de mesmo isolamento, você criar uma rotina para você, né, então, assim, ah, eu vou acordar a tal hora, eu vou ler um livro, eu vou assistir um filme, eu vou arrumar uma determinada coisa, eu vou fazer atividade física, vou preparar meu alimento, determinar mais ou menos horários, isso ajuda a mente a ficar em equilíbrio, porque você tem algo planejado para você, mesmo nesse momento, né, diz lá, à tarde vou buscar, conversar, de repente, online com meus pais, né, porque existem várias situações, né, Rui, tem gente que está em família, tem gente que está separado da família, porque mora distante, então, assim, a tecnologia, ela vem aí para nos ajudar nesse sentido, né, do isolamento. Sim, tem os idosos, né, a questão da solidão mesmo, né, os parentes já se foram, vivem sozinhos, tem os separados, né, tem o pessoal que não consegue conviver em família, enfim, tem de todos os tipos, né. Isso, então, assim, uma das dicas, né, seria essa rotina, né, que eu acho importante, tipo, ah, cinco horas da tarde vou fazer meu exercício físico, né, buscar procurar fazer sua alimentação, que é uma coisa que gasta tempo, né, eu acho que é o momento, é, o momento de dois lados, um, de a gente olhar para nós mesmos, e dois, nós fazer por todos, né, ao mesmo tempo que você está em casa, com você ou com a sua família, mas é um momento que, mesmo com a família, né, você olha muito mais para você do que no dia a dia que você está no trabalho, está na correria, né, então, acho que esse é o maior conflito que está tendo, né, as coisas no quais eu estou parando alguns momentos para pensar no que eu, na minha vida, né, então, além de tudo, além do isolamento, há uma questão existencial aí, né, das pessoas, né, o que que eu vou fazer, né, o que que está acontecendo no mundo? É, a gente costuma muito com a rotina, com o automático do dia a dia, trabalho, faz isso, faz aquilo, tudo, ah, ninguém para, né, que hoje eu posso pegar um vírus e amanhã eu vou estar no hospital ou alguém da minha família, alguém que eu amo, né, então, isso mexe com o ser humano, né, essa questão de vermos que nós somos imortais, nós somos mortais, né, nós não somos imortais, né. Sim, então, no início você falou sobre a surpresa, né, que foi para todo mundo, de repente, todo mundo que tinha a sua vida normal, vamos dizer assim, fazia suas atividades, saia de casa, ia para o trabalho e tal, e de repente fomos, né, convidados, literalmente, a ficar dentro de casa, porque às vezes, quando você está lá no dia a dia do teu trabalho, você age de n maneiras, mas quando você é obrigado a ficar numa situação dessa, você acaba se revelando e se conhecendo também, né, sem querer ou não querendo. Como é que você acha que a gente pode trabalhar essa questão do eu, da gente se autoconhecer, da gente olhar para as nossas, né, para a nossa realidade, enfim, não sei se eu me expressei legal, se a pergunta ficou clara para você, mas enfim, é isso aí. A gente, a melhor forma da gente se conhecer é convivendo conosco, né, Eu acho assim, esse isolamento pode ser uma forma de nós estarmos nos reinventando, descobrindo mesmo o que nós gostamos, né, porque nós estamos na correria do dia a dia, do trabalho, né, do estudo, muita gente trabalha, estuda, e aí não tem tempo, quantas vezes assim a gente ouve, né, ah, eu queria tanto fazer um artesanato, eu queria tanto fazer um, mas eu não posso, eu não tenho tempo, né, eu não consigo, a minha vida é muito corrida. Então, assim, esse é o momento, né, o que a Jacira gosta? E esse, eu acho que é a maior questão do isolamento que traz, né, e agora, o que eu vou fazer, né, o que eu vou fazer no momento em que eu sou obrigada a ficar em casa? Então, essa é a resiliência, você pensa assim, não, mas o porquê que eu estou em casa, né, não é também por um nada, não é um castigo meu, né, é por um bem maior. Então, é o momento também de você pensar num todo, e aí você não vai estar sendo egoísta, né, porque você tem essa obrigação por todos de ficar em casa, mas ao mesmo tempo você tem que olhar pra você e se cuidar, esse é o momento, né, de você realmente estar atento a você. E aí, se você consegue, com uma leitura, ouvindo a música que você gosta, né, fazendo planejamentos, por que não, né, e agora? Eu tô tendo uma outra visão da minha vida, né, o que que eu vou, de repente, assim, eu vi hoje uma, eu não lembro mais, acho que foi a Carol, né, que eu vi uma declaração dela, ela falando sobre as coisas que ela perdeu, que ela foi dar uma volta no condomínio, que ela viu os passarinhos cantando, que ela viu... Então, olha só, então assim, a vida, esse isolamento tá trazendo uma outra significação pra todos, né, da vida, porque a gente só observa isso quando a gente para, né, e a gente tá no automático todos os dias, a gente não observa mais os pássaros, a gente não observa mais o... Muita gente não sabe o caminho do trabalho pra casa, se tem um prédio novo, o que que tem de comércio ali, porque tá tão no automático que ela não observa mais essas coisas, né, Então, é o momento que você aterra isso, né, do dia a dia, e uma das formas, né, de você diminuir a tua ansiedade, é através do pensar no hoje, né, no sentido assim, não, hoje eu vou estar em casa por todos, para o meu bem também, e o que que eu posso fazer para fazer o meu dia melhor? Ah, então eu vou fazer meu alimento com muito carinho, com calma, porque eu não tenho pressa nenhuma, à tarde eu vou assistir um filme, vou conversar se eu tenho alguém em casa, vou conversar com essa pessoa que está em casa, vou procurar conhecer ela melhor, fazer um jogo, né, Então, assim, é buscar sempre se reinventar, essa é a palavra aí desse isolamento, né, reinventar o modo de vida, né, durante esse período que a gente não sabe até quando vai, né. É verdade. O que que você, nesse pequeno espaço de tempo, já vivenciou aí, que você, não sei se você quiser ou não, compartilhar com a gente, nesses quatro, cinco dias aí de isolamento, eu estou dizendo isso porque eu, como todo corredor ansioso, né, estou agoniado, louco para sair para correr, e não posso, né, e hoje, meu Deus, fiquei dando volta, em volta da casa, louco da vida para querer ir para a rua. Mas não dá, não pode? E aí, não sei, se você quiser compartilhar com a gente, o que que você já viveu, assim, nos últimos dias que te deixou agoniado? Eu acho que o que mais pesa, né, Rui, para a gente é a atividade física. Eu acho, assim, eu vivia naquele mirante, né, eu faço crossfit de manhã, então a gente pega a bicicleta, vai, né, e volta, trabalho 12 horas, trabalho em dois lugares, então, assim, é correria o dia inteiro, né, e aí você está dentro de casa, assim, foi onde eu vi, assim, não, eu tenho que montar uma rotina, né, eu vi na rotina ali a solução, né, de início, de início, né, porque está só começando, eu acho que a gente devia fazer uma live agora, e uma daqui a dez dias, para a gente, é, semanal, para a gente sentir o que está dando certo e o que não dá, até para o pessoal dar um retorno aí, né, de repente... Uma coisa é você ficar no final de uma semana, né, outra coisa é ficar um mês, né, vai ficar realmente... Exatamente, exatamente. Então, assim, tem coisas, buscar coisas, né, Rui, que consigam te equilibrar, né, a meditação é uma coisa que eu utilizo todos os dias de manhã, né, no YouTube você encontra meditação guiada, para quem gosta, para quem... É algo que nos equilibra, né, a meditação, ela vem aí... Porque, assim, nos tempos que a gente está vivendo, né, com essa surpresa, desse isolamento, cria-se a ansiedade, que foi o que você bastante, né, reforçou a questão da ansiedade. A ansiedade não poder sair, a ansiedade não poder correr, né, e isso traz consequências para o nosso corpo, né, o cortisol do estresse, né, você... A pressão alta, para quem tem questões de pressão alta, dá aquela alteração inicial, o que vai ser? É minhas contas, né, vou trabalhar, não vou trabalhar, vou receber, não vou receber, então, assim, é uma onda, uma avalanche de pensamento, que é a ansiedade, a ansiedade é exatamente isso, né, é a avalanche de pensamentos que se tomam, e você tem que ir, se você está em casa sem ter uma rotina, se você está em casa sem ter um objetivo, esses pensamentos vão tomar conta de você, e você, a sua saúde mental vai embora, né, porque você não pode fazer nada, de início você está em casa em isolamento, é algo que você não pode fazer nada, né, e aí você só vai fazer adoecer, né, e aí a gente tem a questão da imunidade, imunidade, se você adoece, tua imunidade baixa, você está em isolamento, qualquer exposição, qualquer coisa, você vai poder, você está exposto ao vírus, né, então, assim, o que tem que fazer? Ocupar a mente, essa é a questão maior, né, ocupar a mente, buscar fazer a rotina, adicionar exercício físico, cuidar da alimentação, né, o pessoal está falando muito assim, sabe, Rui, ah, porque eu estou comendo demais por causa da ansiedade, né, É, é horrível. Mas, assim, o que acontece que a gente busca o alimento quando a gente está ansioso? Exatamente porque, assim, assim que o nosso corpo percebe o medo, né, o medo a uma situação imprevisível, que ele vê que não vai dar certo, que vai ser algo que pode resultar em algo ruim, ele pensa assim, não, eu tenho que preparar a Jacira para uma luta, para um período de escassez. E aí, o que a gente faz? O que ele faz? Ele faz a gente comer, né, ele faz a gente comer, nos preparando, porque se eu estou ansioso, se eu estou com medo, é porque alguma coisa terrível vai vir pela frente, né, então se vai virar... Isso fica na cabeça da gente, né, fica pensando... Isso, isso, na nossa mente, se eu estou com os pensamentos, né, pensando as piores coisas que possam acontecer, né, ah, estou ali preocupada, e aí é claro que a minha fome vai aumentar, porque o meu corpo vai me preparar para esse momento, e para eu estar bem nesse momento, eu tenho que estar com reservas, e aí eu vou começar a comer. Então, assim, ocupar a mente vai ajudar você a diminuir essa ansiedade e a comer menos, né, então, assim, buscar, optar, por exemplo, por alimentações mais saudáveis, né, preparar esses alimentos, porque dificulta mais, se você comprar muita coisa pronta, fica muito fácil, né, você acaba comendo em maiores quantidades, então, assim, eu vejo, assim, que uma das coisas que mais preocupa o pessoal é essa questão de não poder praticar atividade física na rua, porque pode praticar atividade física, que dá para fazer em casa, né, a questão da alimentação, e a questão do isolamento, para quem está sozinho, ou da convivência para quem está em família. Pois é, aí quando envolve família, tem filhos, né, tem a questão da convivência com sódra, com parentes, né, com os que moram em família, tem que lidar com tudo isso, né, porque são gerações diferentes, são muitas necessidades diferentes, né, as crianças querem brincar, os idosos também querem atenção, tem tudo isso, né, tem que... É, mas é o momento de você olhar para o teu filho, né, Rui, é o momento de você pegar um jogo e jogar com ele, né, não apenas ficar na frente da TV e, ah, senta aqui meu filho, é convidar ele para fazer atividade física com você, né, vem cá, vem malhar com o pai, vem malhar com a mãe, né, envolver ele nessas atividades, nessa rotina, é importante que a criança também tenha uma rotina, né, então, estipular rotinas, eu bato nessa tecla porque é muito importante para a mente, ela estabiliza quando você tem uma rotina, já no nosso dia a dia é assim, né, e aí no isolamento não é diferente, você tem que criar uma rotina de exercício, de alimentação, de leitura, de lazer, né, buscar coisas, de repente é o momento aí de aprender a tocar aquele violão que está lá guardado um tempão, e que a pessoa não tinha tempo, né, esse tipo de busca, e com relação ao convívio, é entender sempre que, assim, isso é temporário, né, por mais que as previsões sejam das piores, é dois, três meses, né, sim, sim, são... É dois, três meses aí, ou sei lá, seja só isso, mas é isso, né, não vai passar mais do que isso aí, talvez até setembro, já disseram, então, assim, eu penso assim também, Rui, reduzir o máximo, você escolhe uma fonte ou duas, né, fonte segura de informação, segue aquela fonte, porque se você for atrás de tudo que o Instagram posta, que você, sua saúde mental vai embora, né, então, assim, busque ali uma ou duas fontes seguras de informação, siga elas, e o restante anula, anula, então você vira. E toda essa montanha de informação que vem também, muito do que vem, joga mais pra baixo ainda as pessoas, né, se ficar só ouvindo isso, a pessoa vai ficar... E aí, o estresse aumenta, porque aí você fica ouvindo cada vez mais notícias que não são agradáveis, né, vai jogando a pessoa pra baixo, né. Sim. É, isso é muito importante, assim, né, você, assim como você precisa filtrar, né, essas informações também precisam ser filtradas, né, você realmente ter uma fonte e seguir aquela e o restante anular porque é pra sua saúde mental, né, ficar ouvindo, ler, e tudo quanto é informação que vem pra você, não é legal, porque exatamente, né, os pensamentos começam a surgir, e aí você, é, observe, às vezes você ouve uma notícia, você tá lendo uma notícia, e de repente aquilo que você deixa tão pra baixo, você vai dormir depois. Verdade. Parece que tira a tua energia, né. Isso, tira a energia, exatamente. Então, assim, focar sempre que é uma questão momentânea, né, que você ficando em casa está protegendo sim, está olhando por todos, né, está fazendo por todos, e aí o que que eu vou fazer, essa é a pergunta chave, o que que eu vou fazer pra tornar meu dia ok hoje, né, o que que eu vou fazer? Então, uma das coisas é ficar em casa, que daí você faz por todos, e aí o que que eu vou fazer por mim ou pela minha família, né, as mulheres aí podem estar hidratando o cabelo, fazendo a unha, né, é por aí, Rui, é por aí, é buscar realmente, assim, olhar pra você, cuidar de você, busca de conhecimento, né, e manter sempre o pensamento nesse sentido, observar, observar o que você pensa, né, quando você começar a pensar coisas muito catastróficas, coisas que estão te deixando baixo astral, você mudar esses pensamentos, né, começar a pensar, não, isso é temporário, é um momento que eu tenho agora pra me descobrir, pra estar com a minha família, eu vou aproveitar, né, então, assim, buscar esse tipo de pensamento, né, a meditação, o exercício físico, né, que isso, pra que não se torne ciclos de pensamentos viciantes, né, e que te deixem cada vez mais sem energia, e, ah, não, eu não vou fazer atividade física, porque eu gostava da academia, gente, não tem academia, então, tem que fazer aqui, tem que fazer em casa, né, é a realidade, não adianta ficar nesse ciclo, ah, eu tinha que, eu gostava era da academia, eu gostava era de correr na rua, sim, não tem comparação, né, mas no momento presente, é o que nós temos, então, o que que eu vou fazer para hoje, eu fazer a minha atividade física, eu vou fazer em casa, né, e assim, tem uma galera aí dando aula, tem um monte de personal oferecendo aula gratuita, então, assim, aproveitar, tem, ontem mesmo eu peguei, fazia tempo, porque eu dei aula de axé muito tempo atrás, e eu resolvi resgatar os axé antigos e dançar aqui em casa, mas é isso aí, né, e dancei, me diverti, e aí isso produz um monte de substâncias ali que me trazem alegria, prazer, e aí você dorme tranquilo, né, porque uma coisa que afeta muito o isolamento é o sono, né, ou a pessoa dorme demais, ou a pessoa começa a ter insônia, dormir em horários errados, então, assim, para ver como essas coisas afetam o nosso corpo e como é importante a rotina, nesse sentido, né? você tá falando do sono, ele é super importante mesmo, né, até para o equilíbrio mental, né, muita gente começa a entrar tanto nas redes sociais, que é uma coisa que vai acabando, tomando o teu tempo de uma forma incrível, como nas séries, né, no Netflix e tal, e acaba fazendo aquela maratona Netflix, o pessoal fica assistindo filme até altas horas, aí entra de novo aquilo que você falou, a questão da disciplina, dos horários, porque senão a pessoa vira um boné velho, né? É, tem muitas pessoas que estão fazendo home-off, né? Sim. Então, assim, e aí hoje eu tava lendo uma matéria sobre o quanto isso é difícil, né? Por quê? Porque tem toda a distração da casa, o filho tá ali pedindo uma coisa, né, você sabe que você tem as coisas pra arrumar e, né, então essa matéria tava falando sobre a dificuldade do trabalho home-off hoje, né, das pessoas que não estão preparadas, inclusive até no sentido do estresse. Por quê? Porque antes eles tinham uma diferenciação, aí eu vou para o trabalho, eu vou para a casa, né, e aí chegou em casa, eu deixo o trabalho lá, e agora não, o trabalho tá em casa, né, então é outro diferencial aí que tá acontecendo e que as pessoas estão tendo que se adaptar, né, mas o importante também é isso, né, eu estipular, digamos, eu posso fazer, como eu tô home-off, né, ah, eu trabalho duas horas, meia hora ou uma hora eu saio, dou uma geral em casa, vejo o que que tá acontecendo, né, dou uma organizada nas coisas, retorno pro trabalho, mais duas horas, faço ali o meu trabalho, né, então, assim, tudo é uma questão de organizar, né, e isso é muito importante, organização é muito importante. Tá. Outra coisa que eu acho que muita gente também sofre com isso é a questão da solidão, né, quem vive sozinho e às vezes fica tentando imprimir uma rotina, mas aí acaba sem querer ou às vezes querendo, né, por causa da solidão, tendo necessidade, aí entra no WhatsApp, fica ali meio perdido nas informações dos outros ou tentando receber dali alguma notícia que lhe preencha o, 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 enfim, o seu interior, como fazer nesse caso a pessoa que literalmente vive só e muitas vezes se ampara nas redes sociais pra tentar se livrar da solidão? Uhum. É, geralmente, assim, você tem um amigo mais próximo, né, Rui? É muito difícil as pessoas que não tenham, então, acho que essa conexão com uma, pelo menos uma pessoa importante na vida da pessoa, né, é crucial, então, é aquela pessoa que ela vai buscar o apoio quando ela estiver realmente muito ruim, né, outra forma é através do atendimento, a gente, hoje está sendo ofertado bastante atendimento psicológico online, né, então, eu acho assim, se eu não tenho uma estrutura social, até mesmo virtual, né, no qual eu possa estar interagindo, sendo que isso é algo que já vem antes do isolamento, né, porque, eu posso te dizer, assim, que uma pessoa que hoje vive sozinha não é deste momento, né, isso já vem de um momento anterior, né, e muitas vezes ela já vem em tratamento, então, assim, se ela já fazia uma terapia, se ela, então, conversar, né, com o seu psicólogo para fazer esses atendimentos online, né, e dar esse suporte, se não, é o momento de estar buscando, né, o atendimento online, na psicoterapia, é muito importante, isso ajuda muito, né, mas uma das formas também, se a pessoa não quer buscar a terapia e tudo mais, é buscar essa pessoa mais próxima no qual ela vai estar disponível para dividir, para dar um suporte, né, pelo menos diário, né, um a oi, como é que você está, está tudo bem, né, isso ajuda, ameniza a questão da solidão, né, e também pensar assim, né, Rui, sempre esse pensamento, nós estamos fazendo isso, não é uma questão que ninguém quer falar comigo, né, não é uma questão que ninguém está vindo me visitar por não gostar de mim, não é desamparo, mas algo que nós estamos fazendo por todos, né, esse isolamento não é um sinal, se a gente for pensar, ah, porque eu estou aqui sozinho e que ninguém fala comigo, né, se a gente se envolver nesse tipo de pensamento, realmente o nosso humor, né, vai cada vez ficar mais deprimido, então a gente tem que pensar, não, é um momento mundial, né, basicamente mundial que está entrando e que a gente, eu vou buscar quem está mais próximo, né, e é uma situação momentânea. Entendi. E como lidar aí com as redes sociais nesse momento, que a gente sabe que tem de tudo, né, tem o lado bom e tem o lado ruim. É, eu acho que a questão do controle, né, a pessoa buscar, se tiver um hábito, se tiver uma rotina, eu vou, ah, em tal horário eu entro na internet, ou, né, estipular, porque senão, se tem uma coisa que você se perde, é a questão da internet, né, e tem que cuidar da dependência aí na área virtual, que é muito forte, né, dos jogos, então, essas coisas assim, tem que, por isso que é bom outras opções, né, eu venho, ah, se no trabalho eu não poderia ficar o dia todo olhando a internet, eu vou fazer a mesma coisa em casa, né, vou estipular alguns horários nos quais eu, ou então, se eu for buscar, vão ser coisas que vão me ajudar neste momento, né, então, eu busco coisas específicas, ah, eu sou corredora, então, eu vou fazer a minha atividade física e eu quero aprimorar, né, as minhas atividades, ali, o meu pace, então, eu vou procurar vídeos, eu vou procurar coisas nesse sentido, né, então, isso já é uma busca saudável da internet, né, você buscar coisas no quais vai te ajudar, ah, eu vou fazer, o que que eu vou fazer hoje de uma alimentação diferente, então, vou lá buscar uma receita, então, assim, o virtual vem para te ajudar, mas vai depender da forma que você vai usar ele, né, tudo na nossa vida ruim, tem a parte boa e a ruim, vai depender da forma que a gente usa, né, a alimentação, por exemplo, não nos faz mal, mas depende a quantidade, depende a frequência no qual a gente usa determinado alimento, né, então, a internet também, ela vem aí para ser uma grande aliada, né, uma união, de você estar em contato com os teus amigos, e aí você está buscando também, ah, eu quero, ah, será que eu consigo dançar tal coisa? Vou buscar na internet, né, ah, uma aula de não sei o que lá, vou buscar, tenho violão em campo, buscar uma aula de violão, então, nesse sentido, a internet é super saudável, quando você busca coisa diferente, agora, quando você senta num sofá e fica ali, só rodando o negócio, né, ao ergo, né, sem nada a pensar, aí realmente complica, você vai começar a ter pensamentos ruins, a ver várias notícias, às vezes, muitas vezes sem fundamento, e aquilo vai te levar para uma cama, para te dormir o dia inteiro, né, depois não dorme de noite, aí você começa, meu, não dormir a noite toda, isso está me fazendo mal, esse isolamento também, aí você começa com todo um ciclo de pensamento, que aí sim, a tua saúde mental vai ser afetada diretamente. Coisa séria, né, tem que cuidar mesmo de tudo isso. O que o pessoal tem vivido mais aí nos últimos dias, antes do isolamento, você como psicólogo, o que você já presenciou aí, quais são os casos mais críticos aqui em Joinville, enfim, o que você percebe assim? O que é muito forte é a ansiedade, né, eu posso dizer assim que 80% dos meus pacientes são de pessoas que sofrem de ansiedade, né. Mas é que tipo? Ansiedade do quê? Para tudo? Transtorno de ansiedade, são ciclos, na verdade assim, o que que é o transtorno da ansiedade? São ciclos de pensamentos que a pessoa cria, pensamentos catastróficos, né, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, assim, de repente a pessoa começa a pensar, o patrão criticou ela por algum motivo, e aí ela já começa assim, ah, ele me criticou, isso quer dizer então que ele daqui a pouco vai me pôr para a rua, e se pôr para a rua, eu vou estar sem emprego, se eu estou sem emprego, eu vou perder a casa, minha família não vai ter o que comer, entende? Começa com ciclos de pensamentos, e aquilo vai somando, né, ah, daqui a pouco alguém fica doente, ah, alguém fica doente, então pode ser que vai morrer, e aí eu já estou quase perdendo meu emprego, e aí isso vai somando, vai somando até que a pessoa começa a ter sintomas físicos constantes, taquicardia, sudorese, né, ela começa a passar mal, os PAs estão cheios de pessoas ansiosas, passando mal, achando que estão tendo um infarto, né, que estão tendo algum problema cardíaco, e é ansiedade. A mente humana é um negócio incrível, né? A mente humana, então é por isso que a rotina, no sentido do isolamento, é importante, porque se você não tem um ciclo de pensamentos ruins, você pode ter, né, através desse descuidado com o teu dia a dia, né, então a rotina ela vem pra isso, pra não deixar, se eu tenho o meu dia já programado, se eu entendo que esse momento é um momento temporário, eu vou ter alguns pensamentos, é claro, todos nós vamos ter, não tem como você tirar, né, zerar os teus pensamentos, mas você logo em seguida, você não fica naquele ciclo, só nos pensamentos, você logo em seguida pensa, não, mas isso é um momento, isso vai passar, né, é o momento que nós estamos vivendo, logo isso vai passar, eu estou fazendo esse isolamento, é para o bem de todos, é para o bem dos meus familiares, né, é o momento que eu vou tirar pra mim, então você tem que negociar com você mesmo, na verdade, né, com os teus pensamentos. Tem a Vanessa aqui dizendo que está praticando exercício físico, entretendo as crianças, testando receitas, costurando, estudando, tem de tudo aqui. Legal, Vanessa, isso aí, tem que buscar se entreter de alguma forma. Tem o, deixa eu ver quem mais aqui que entrou, falando, peraí, deixa eu pegar aqui, bom, tem, nossa, tem um monte de gente aqui online, aqui estamos vendo o noticiário no começo da manhã, depois seguimos a rotina, e fizemos tentando dormir no horário como de costume, e acordar ida e mesmo, mesmo que não tendo que ir para a escola, acorda a criançada no mesmo horário. Legal isso também, né? É isso mesmo. Ajuda a manter o pessoal, como você falou, a rotina é importante para deixar a pessoa equilibrada, né, que senão realmente se sair do eixo fica complicado. Exatamente. Se o pessoal quiser fazer perguntas, gente, fica à vontade aí, pode fazer perguntas aí, façam perguntas. Já estou inventando aí, o tricôzinho aí, está vendo? O que é isso aí que você está preparando aí? Um casaco, vai ser um casaco aí que eu vou fazer. Ó, bonito, hein? Legal, essa é a parte de... Qual é a parte do casaco, essa aí? Uma parte, eu comecei hoje, na verdade. Parabéns, então é, menina, legal. É isso, né, Rui? Não dá para a gente parar, né, e nos entregarmos, né? Sim. É importante a gente entender que é uma luta, né, e que é, toda guerra tem um fim, né, então em algum momento isso vai cessar, e a gente vai retomar a nossa vida, vai sair, vai atrás de tudo, né? Então, acho que é por aí, é criar uma rotina, né, se centrar no sentido de que isso é temporário, que eu estou fazendo por todos, que é algo altruísta, né, eu estar em casa é algo altruísta, né, e buscar se reinventar os mais de idade, buscar as redes sociais para estar em contato com a família, né, nós buscarmos a rede social de forma mais saudável, buscando aprender coisas, assistir palestras, né, ter um momento de lazer, assistir filme, mas não ficar o dia inteiro, né, nas maratonas de série, que isso complica bastante, tá? Pois é, deixa a pessoa ainda mais angustiada, né, porque daí, tem uma outra coisa também, que é assim, eu não sei se isso é fato, eu já ouvi muito falar sobre isso, que é aquela coisa de, as pessoas parecidas, elas se atraem, né, e quem tá, às vezes, meio pra baixo, meio down, acaba se aproximando de pessoas semelhantes, e aí, um puxa o outro pra baixo, né, então, é aquela história de chegar numa rede social, ou no WhatsApp, aquele fulano comentando uma tristeza, e o outro fala, ah, é mesmo, e aí a tristeza do outro aumenta mais ainda, porque, aí, como a pessoa pode fazer nesse momento, se distanciar de gente negativa, o que podemos comportar nessa situação? É, tudo é uma questão de escolha, né, Rui? Tudo é uma questão de escolha, então, assim, eu tenho que saber o que eu quero pra mim, né, é, assim como, nós fizemos escolhas durante o dia todo, né, eu escolho não comer tal coisa, por ser muito calórico, eu escolho não ficar o dia inteiro no sofá, fazer a minha atividade física, pra ter um gasto calórico, né, eu escolho as minhas companhias, né, e isso é uma realidade, se você estiver perto de pessoas, no quais são negativas, tem esse ciclo de pensamentos ruins, você pode observar, né, faça o que você está bem, chega perto, chega nesse meio de conversa, que você vai ver o seu humor deprimido, não tem, não existe, né, entra em contato com esse tipo de pensamento, é automático, você vai iniciar esse ciclo também, e aí vai começar, mas será, será que isso realmente é verdade, ai meu Deus, será que vai acontecer isso, né, será que vai todo mundo pegar esse vírus, e aí vai, né, e aí você começa, então assim, se afastar, realmente a escolha, né, se você pode, claro, se está dentro de casa, de repente, fazer ali um jogo, ó, esse tipo de assunto, não, não, nós não vamos conversar, né, vamos falar de uma coisa diferente, vamos falar sobre uma história, porque às vezes a pessoa de idade, ela tende, né, a, a, a ser mais pessimista, às vezes, né, então assim, se isso acontecer, ah, ô vó, fala da tua história aí, de uma coisa, né, do passado, que foi engraçado, né, contar histórias é legal, é, causos que, que aconteceram na infância, pra, se conheça, como é que era o pai, quando era pequeno, o que o pai fazia, o que o pai não fazia, né, então é o momento da família se conhecer, né, e aí, identificar quando o assunto não tá legal, que tá deixando todo mundo, né, triste, não, vamos mudar de assunto, vamos falar uma coisa melhor, vamos, vamos, vamos cantar, né, são essas, as escolhas que nós temos, né, então, tudo é questão de escolha, eu posso escolher estar, se pra mim naquele momento, é viável, estar naquela conversa ruim, né, eu vou permanecer nela, né, sim, 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 bom, vamos falar, tu quer falar de corrida agora, porque a gente pode continuar no tema aí mais um pouquinho, porque daí a gente podia entrar no tema da corrida, porque normalmente eu abro com a pessoa falando de corrida, agora a gente podia falar, você que sabe, vamos, vamos, vamos embora, podemos falar? Então tá, então conta aí pros corredores que estão te assistindo, como é que você entrou nesse mundo, como é que tudo isso aconteceu? eu na verdade presenciei uma atividade física, aonde eu trabalhava, eu trabalhava com dependência química, né, e aí foi uma pessoa fazer atividade física lá, e iniciou a questão de corrida com eles, né, e aí eu falei pra pessoa, meu, meu sonho, né, conseguir correr desse jeito, né, e aí ele falou assim, ah, mas você pode? Aí eu falei, ah, para, eu não corro um poste, quase morro, não, tudo é treinamento, aí essa frase foi uma frase assim, que até hoje, sabe, ficou na minha mente, tudo é treinamento, aí quando ele falou assim, tudo é treinamento, eu falei, opa, então é isso aí, aí eu em 2017, eu fiz uma meta pra mim, que todos os dias eu ia fazer uma atividade física, e que eu ia iniciar, até o final do ano eu queria estar correndo, aí eu iniciei em 2017, fazia caminhadas, aí comecei, aquele ritmo, né, caminhar e correr, caminhar e correr, como é que você era, como é que você era nesse tempo? Como é que eu era como, assim? Fisicamente. Fisicamente? Eu, na verdade assim, Rui, eu fiz bariátrica em 2012, eu fiquei com a bariátrica, eu tinha de 118 quilos, eu fiquei com 70 quilos, e aí eu estava voltando a engordar, tá, e aí quando eu iniciei na corrida, na atividade física, eu já estava com 88 quilos, de novo, aí eu iniciei as atividades, e aí em março eu participei da minha primeira corrida do SESI, eu fiz os 5KM, mas dei umas caminhadas assim ainda, mas já praticamente corri quase todo o percurso, assim, né, eu comecei em janeiro, eu comecei em janeiro, em março já estava correndo já, já estava eu super feliz, e aí no decorrer do ano foram 25 quilos, eu fiquei com 62 quilos, né, e aí eu estava com planos aí de fazer uma maratona e tal, mas aí assim, o que que aconteceu comigo, né, eu tenho, por ter a bariátrica, eu tenho questão muito forte da alemia, então se eu pratico atividade de alta intensidade, né, de desgaste, como por exemplo uma maratona, eu, meu ferro desce, quantidade de ferro, eu fico muito anêmica, muito fraca, e aí assim, eu passei por uma crise muito grande, e aí eu verifiquei que realmente, longas distâncias eu não poderia fazer, então eu fico ali entre 5 e 10, é o que eu consigo para não afetar a minha saúde física, se eu faço a mais, mesmo com acompanhamento nutricional, mesmo com a questão física, por causa da bariátrica, né, aí eu infelizmente tive que parar nessa questão da distância, aí eu fico entre 5 e 10, mas desde lá, desde 2017 eu não parei, sempre nas corridas, sempre participando agora, e sempre inovando, aí já fiz Muay Thai, já fiz academia normal, agora eu estou no CrossFit, e aí mantive meu peso, né, nunca mais tive questão nenhuma com peso, mudei muito minha alimentação, minha consciência alimentar também, né, das escolhas, como a gente estava falando, tudo é uma questão de escolha, e de tempo, isso, essa mudança alimentar foi aos poucos, né, eu fui realmente, não, isso aqui é melhor para mim, é mais saudável, né, e aí fui deixando as coisas que me faziam mal, porque com a bariátrica eu passava mal, as coisas, né, e aí eu fui decidindo assim, ó, se me faz mal, eu não como mais, eu não tomo mais, e hoje, se eu tenho uma alimentação, show de bola, meu amor. Eu vi que atrás tem um monte de medalhas aí, que você já participou, um monte de corridas, qual que é a tua preferida aí? Ah, eu gostei muito da Brisas, gostei bastante da Brisa, lá em Itajaí, e a de São Bento também, gostei bastante ali dos morros, eu gosto assim de morro, aí por isso que vivo no Mirante, né, agora eu tenho até uma parada, porque, por questões de trabalho mesmo, eu não encaixo os horários para estar indo no Mirante, mas final de semana, quando eu posso, eu estou sempre lá. Muito bom, a corrida mudou muito a tua vida então? Mudou, eu posso dizer que a Jacira, antes da corrida, e a Jacira pós-corrida. E é legal assim, o quanto a gente influencia as pessoas, assim, sabe, nesse percurso, eu vi, assim, mesmo você não falando, né, eu não fico, ah, faz, faz, né, porque às vezes a pessoa diz, ah, meu, tu tá chata, né, só fica falando, não, eu fico na minha, né, a minha alimentação eu levo, eu faço, as pessoas veem, ai, primeiro tem aquela brincadeira, né, ai como a Jacira é fit, ai como a Jacira, sabe, aquilo permanece, o pessoal começa a, 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 também a imitar, o ser humano ele tende a imitar, né, isso é importante a gente dar exemplos bons, porque as pessoas que estão no nosso convívio, e eu, e eu sou prova disso, eu vi, eu vi, muitas pessoas que convivem comigo, modificar a alimentação, iniciar com atividade física, né, as meninas de trabalho lá, né, vivem dizendo, ah, Jacira, não sei como é que tu consegue, vai menina, começa, né, tudo é um começo, vamos lá, vamos lá, se incentivando, e aí eu vejo elas iniciarem, estão super felizes, assim, então, ah, isso é muito gratificante. Verdade, ó, Lelê Lucas aqui, dizendo que você é musa inspiradora, a Cida dizendo que você é determinada, autêntica, um exemplo a ser seguido, legal, o Alu dizendo que é uma zinha profissional, ah, é, são as colegas? Que legal, a Vanessa dizendo que também não corria de um poste ao outro, tá vendo? É, tem tudo isso, o início é sempre complicado. E é legal ver as pessoas que também dizem, ah, não, mas eu tô muito, não, vai menina, começa, e aí a pessoa começa, aí eu sempre digo assim, ó, me manda foto, me manda foto do prato, me manda foto da corrida, me manda foto da atividade física, que eu adoro ver as pessoas fazerem, pode, eu vou lá, eu vou curtir, eu vou incentivar, o pessoal faz muito isso, assim, ah, já sei, hoje eu fui na academia, olha só, daí manda pra mim, é, é isso aí. Vibra junto, né, isso é muito legal. É muito legal, muito legal. Verdade, verdade. E agora tem que fazer essa mesma vibração com o povo em casa, né, você treinou em casa, muito bem. E eu tô vendo um monte de gente compartilhando esses treinos, é legal, né, isso ajuda também, né? ajuda no sentido de que você percebe que é possível, né, e é como eu falei, nós temos a tendência de imitar o outro, seja um comportamento ruim, seja um comportamento bom. Então, se eu começo a ver nas redes sociais, todo mundo conseguindo praticar atividade em casa, né, se alimentando corretamente, eu tendo a falar, não, se a pessoa consegue, peraí, eu também consigo, né, porque que eu não vou tentar, e aí aos poucos, cada um dentro do seu limite, né? Mas é isso, Jacira, eu acho que dá pra gente fechar aí o bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal, pra gente, né, enfim, encerrar aí as histórias, fica à vontade, é contigo. Tá, então, eu só vou deixar a mensagem assim, que você aproveite, né, esse momento de isolamento, isolamento, é, pra se conhecer, pra conhecer as pessoas que estão à sua volta, né, e, e pra que se reinventar, né, toda dificuldade que surge em nossas vidas, ela é um ponto de partida para uma mudança, né, então, assim, está acontecendo isso agora, é um momento muito difícil, mas passar por isso vai te tornar uma pessoa melhor, vai te tornar uma pessoa mais forte, então, eu acho que esse é o pensamento, assim, que a gente tem que ter pra passar por isso, por esse momento. Você falou de, de repente, uma ajuda online, existe algum trabalho, assim, que as pessoas podem recorrer, se precisar, de alguém pra ser, pra ouvir, você tem um trabalho assim também, como é que funciona? É, no momento, não consegui ainda elaborar nada desse tipo, né, porque até um dos meus trabalhos, eu estou de plantão, então, se acontecer, se for necessário, eu terei que ir lá, né, mas, é, a pessoa pode buscar o atendimento online, é, busca no Google, e psicoterapia, tem locais, é, que são autorizados, cadastro, né, e aí, você faz o seu cadastro ali, e, e solicita, procura, vê qual é o profissional, se você tem algum, em especial, que você gostou, né, e aí, você pode estar solicitando. Existem as, que são, que tem uma contribuição, que, que o valor é pago, né, e a terapia é normal, como a que você faz no, no, no consultório, é, e existe, eu vi alguns profissionais, que estão oferecendo gratuitamente, é, aí, é, no caso, eu, eu vejo em rede social, tô vendo em rede social psicólogos, que estão oferecendo, é, eles dão o WhatsApp, a pessoa entra em contato, faz o cadastro, e inicia a terapia com eles. Então, tá tendo aí uma, uma busca, né, por esses atendimentos online, que são autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia, né, assim como também o de medicina autorizou, né, então os médicos também estão habilitados, acho que é telemedicino deles, alguma coisa desse tipo. Isso é importante, né, procurar profissionais que sejam credenciados, né. Exatamente, exatamente, e aí a psicoterapia é igual, é da mesma forma, acho que o maior cuidado é você, no caso, aonde você vai estar, pra ter a tua individualidade, né, o teu momento, então, se você estiver em casa com a sua família, for fazer a terapia, buscar um quarto, aonde as pessoas não têm acesso, pra você estar podendo conversar com o psicólogo, com a psicóloga, de forma segura, né. Entendi, pra preservar aí a privacidade, tudo mais, né. Isso, exatamente, exatamente. Muito bem. E vamos meditar, e vamos meditar, que ajuda bastante a fazer atividade física, se alimentar direitinho, né, acho que são os pontos aí importantes. Mantenha a rotina, né, como você falou, né, organizar esse dia a dia aí, pra poder ficar bem, né. Sucesso aí, boa noite, bom confinamento pra você também, né, vamos, vamos torcer pra que isso acabe logo, né. Valeu de novo, tchau, tchau, obrigado.